E aí, galerinha, bom dia, bom dia, bom dia Estamos aqui no pátio do Cacubi Cubatão, vamos Aqui em Cubatão Eu vou mostrar para vocês o que estou pronto Colocando a cozinha na prática, filho Masterchef em ação Ai, quem vai tomar café agora é eu, doidinho Quem vai tomar café agora é eu Fogãozinho queimado, mais que tudo, mas está bom Aí, a cozinha, só o ourinho agora Positivo Isso aqui, para evitar de vento Para evitar de apagar o fogo Está tudo no esquema aqui Coador, pó de café Açúcar Água está no fogo Comprei a garrafinha de água Quem tem cozinha de caminhão Quem vai montar cozinha de caminhão Tem que comprar uma dessa Cinco litros Deixa guardado aí, sempre você enche ela Deixa guardado aí Por quê? Porque aí você evita, tem que pegar água daqui Imaginou você ver alguém com sacanagem Faz gracinha, põe alguma coisa aqui dentro Então fica aí a dica Isso aí, galerinha Vídeosão para vocês aí na cozinha hoje Toda equipadinha Mangueirinha Bujão está ali debaixo Trancada, é claro E tomar esse café rapidão aqui E vai descarregar, né? Acabaram de me ligar Colocar uma calça ali Uma botina A situação aí do chofer Acertado É Mas é isso aí, galera Bora, bora, bora Para cima Bora trabalhar, né? Bora trabalhar Porque Rapadura é doce Mas não é mole, não A supa está empedrada, cara Vem Eita, doido Vamos ver aqui se eu vou acertar, né? Com a concha fica meio difícil, né? Vai dar certo Duas Três Mais uma Mais um tiquinho aqui Aí, acho que já dá, hein? Diretamente de Cubatão São Paulo Aí nós descarrega E bora ver, né? Qual que é o próximo Destino aí, né? Próxima parada Mas eu acredito Que vai carregar aqui, né? Que eu vou carregar aqui Em Cubatão mesmo Para algum lugar, né? Agora o pó do café Já deixar no jeito Deixar a água ferver primeiro Isso aí, galerinha, ó Agora dá para fazer um Gludezinho Mais ou menos aqui, ó Né? Aqueles dias que você está na fazenda ali Parado ali um dia Um dia e meio Tem lugar que não vende marmita Não dá marmita Você tem que se virar, filho Já teve fazenda aí do desprevenido Que eu passei com isso aqui, ó É Tá achando que é fácil A vida do chofer Não é tão fácil, não Não é só praia Que nem ontem, não Ontem nós Fui lá para a praia Cheguei lá Era meio-dia Fui sair de lá Já era Tava dando quatro horas da tarde Eita, doido Cheguei Fui assistir filme ainda Até meia-noite Dentro da gabinosa ali Só na Netflix É assim, né? Tem que Espantar a solidão, né? Senão, filho O cara entra em depressão Você tá doido Bora, água ferve Tem que descarregar Isso aí, galerinha Aqui, nossa quatro pata Carregadinho Carregadinho De açúcar Um saco nessa carinha Fechou de bola Tem que arrumar esse pneu aqui Ó Furado Tem que arrumar ele Vai sair logo agora Pra fazer poeira Pra mim, né? Mas não é possível Aí, já ferveu já Agora abaixa o fogo Um pouquinho Bora, né? Sacar o café dentro Três Três Quatro Se não ficar bom Não foi eu não, hein? Sofrer saindo aí, ó Nove eixo Rodocaçamba Rodotax Vazio Vazio Vocês viram o caminhão Andando aí Com uns vexos erguidos Que nem esse aqui, ó Com dois, três vexos erguidos Aqui tá vazio Câmbia Eu vou dar uma pausa Vou dar uma pausa aqui Vou ver se ficou bom de açúcar Grava um pouquinho pra mim Enquanto meu canal No YouTube Tem que apertar aqui? Não, já Apertou na bolinha vermelha? Tá acabando? É, tá rodando uns minutos aqui Aí, ó Vida de motorista Vai vendo Bom dia Bom dia Bom dia, patrão Estou sem cunha Vai na concha mesmo Tá bom E aí, sacado também? Sacado 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 Tá também? Não, meu, eu tô vazio Ô, eu tô perguntando pra ele Como que tá funcionando O sacado aqui embaixo Aqui embaixo Lá, pra fazer Vamos lá Marcar a vez Não, não, não é com o pátio Já ligaram pro senhor Pra ir pra lá? Não Não Você marca quanto dia? O meu é pra me entrar quatro horas Quatro horas hoje? É Ah, o meu acabado de ligar agora Quatro horas, mas é quatro horaszinha pra entrar no ecopátio, né? É açúcar? É Pra descarregar onde? Lá no Porto? É Ah, não, o meu é O sacado tem que passar no ecopátio? Tem Metal de oriza ali Não é no porto, não O nosso que é RV? Acho que é terminal trinta e um Ah Ah, então Ah, então tem sacado que tem que ir no ecopátio e tem sacado que não precisa E tem O nosso mesmo tem que ir lá Bom, o meu ali é na transportadora que eu vou descarregar Você carregou aonde? Carreguei lá no Nipoã É Nipoã São Paulo Ah, você carregou Nipoã, né? Eu carreguei lá em Minas, lá em Lá pelas cidadinhas do abacaxi Em Minas? Carreguei frutal? Canápolis 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 Não Goiatuba Capinópolis 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 Bora tomar um cafezinho? Capinópolis Carreguei Completamente com o batão Tchau, obrigado, tudo de bom Valeu É, galera aí, chegou uma turma aí, ó Cinegrafista amador aí Da Panorama também Bota o mau café, irmão Isso aí, galerinha Valeu, valeu Tudo de bom Tchau, obrigado Câmbio desligue E aí Tchau, tchau